E aí mano, só que eu tirei com os lex, vambora. Achou a galera lá, hein. Zulila, Yamaha, ó, é dois irmãos ali, Andy e o outro é o 305. Os Mike falaram que dá pra tirar o tremor, mas eu não consigo tirar o tremor. Qual o tremor? O tremor da tela. Deu o first two, mas não adiantou nada. Ah, mentira. Alguém bate, alguém bate. Hum, tá dando a volta, não deu tempo de chegar na bola não. Ok, olha isso aqui, ó. Joguei pro GoWade pra nós, hein. Golaço, meu. Boa, jogo muito, velho. Ah, foi o meu estirinho. Ó, Chief, eu já falei que você pra mim é o melhor youtuber de Rocket League, que existe. Opa, obrigado, viu, querido? Deixa o like, então, aí no vídeo, é nóis. Não existe ninguém que joga o que ele marca em você, nesse youtuber. Boa. Vai. Olha esse velho parado, olha esse velho parado. Não, não tô parado não, tô esperando o rebote. Aqui, ó. Então faz. Uh... Eu odeio essas boletinhas aqui, mano. Ah, eu também não gosto dessa porra não. Será que eu explodi dois, moleque. Ah, eu não cravei nessa porra dessa bola, sério? Cega aí, mano. O cara bateu pra mim pra dentro do gol, velho. Chief, então eu lembro que eu falei que você pra mim é o melhor de Rocket League. O cara me jogou pra dentro do gol, eu não tenho culpa, eu tava no cu. Tinha dois caras explodidos, velho. Era só isso. Hum... Eita porra. Tirei. 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 Boa, Drizze. Tirei pro outro lado lá, mano. Os caras estavam indo pra aqui. Eu falei boa, caralho. Vai, bati. Bati, bati. Ai, errei, velho. Sapa não dá pra errar, não. Errou. Errou. Ai, mano. Boa, Chief. Boa, Chief. Boa, Chief. Boa, Chief. Boa, Chief. Nossa, quase. Ai... Se passasse era minha. Joguei pra ir... Ah, sério? Tô jogando essa parede bugada do caralho? Pede o controle aí, Bobo. Boa. Oi, bateu na bola ainda. Mesmo descontrolado. Aê. Aí, ó. Fica, fica vendo. Fica vendo. Fica vendo. Joga ela. Boa, Chief. Boa, Chief. Boa, Chief. Boa, Chief. Ah... Errei. Nossa, eu não tenho de perder um cara muito aleatório. Eu não sei nem onde tá mais o gol. Manda lá, manda lá pra nós. Manda lá pra nós. Ih, o cara pegou o espinho. Cuidado. Bate nele, bate nele. Boa. Deu não, deu não. Deu não. Agora é completar. Agora é completar por... Ah, ah... Perdi o controle. Tomei. Deixa. Go, 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 go. Godre, esse golaço, velho. Chuazinho. E ela tava rodando no furacão, mano. Tá, hein. Tôzinho de bunda. Oh, ia, tirou todo o charme do meu gol. Mapa do gado do caralho, velho Vai, Stereo é sua, hein Correu, come Aí, dá pra fazer o gol, Stereo, seu lesado Ah, mas fiquei com medo Não, fiquei com medo do caravinho Boa, Drizze, caralho Não, Stereo sabia que isso acontecia Porque ele fez tudo calculado Não roubou minha cena Eu tava ali já Filadinho, ó, foi de trivela, revezguei Revesguei, adoro os revezguei Vai, Drizze, é sua, hein, filha da puta Vou fazer gol Ou não, né Ih, errei Ah, garoto Alguém tira, pelo amor de Deus Tirei, tirei, volta Eu vou teleportar no cara, se fudeu Eu vou congelar, ai não, alguém tira Ai, caraca Vai, Drizze Pegando a mãe de volta com essa porra aqui agora Vambora Ó, vou congelar Ah, não deu, velho É pra mim, ó Viado Errei Sério Cruzou Ah, o cara tá com a porra Deixa eu ver o outro, deu um soco Essa aí não tinha nem como Tinha que fazer não, velho Eu congerei errado, ele não dá pra congelar na defesa não Os caras tem muito tempo de planejar Essa é minha, hein Vai Hum, se eu não baixando algum dia, eu vou tentar fazer um golaço Ah, filha da puta O outro cara tá com um powering Ah, vou jogar no tornado e ver o cara Ah, mano, é muito ruim Golaço Hum Vai sair nem pro outro lado, se o gol está animando pra esquerda Tem uma idade Tem uma idade Revesguei? Boa, boa, boa Ah, garoto Ah, errei eu de novo, velho Nossa, eu tô errando umas que eu não consigo botar uma fé, velho Nossa, só os caras matem Matei todo mundo e foi gol ainda Puta que pariu, que merda Eu passei reto pela bola, muito reto mesmo, ó Ah, olha, foi no... Opa, escondeu Adoro esse burinho, filho da puta Vamos aí, time 3x3, porra Eu acredito Vai, alguém Vai, sério Boa, galera Caroto E agora? Ah, fudeu Eu não pulei, fudeu, fudeu, fudeu Ah, não Nossa senhora Ah, eu tava com um gancho Golaço Ah, filha da puta Vocês viram essa defesa, velho Caralho Golaço Golaço, Drizzy Que fake, hein, mano Eu congelei um cara que passou muito seco ali Você veio vindo, ó Ah, mano Olha esse muro, filho da puta Uh, que muro do caralho Que muro do caralho Poxa Muro destruidor de vídeos Caralho, satanás Ih, fudeu Olha o Drizzy Eles prestaram um bêbado Ah, eu não consigo, velho Eu não consigo Eu não preciso, não dá Isso aí a gente facilitou demais Caraca, filho da puta Olha lá Eu tentei na direção do poder Mas tinha boost Tô no gol aqui Boa, Stélio Fudeu Não vou conseguir, não Eu sabia que eu ia me perder Na hora que aquela bola veio Eu sabia que eu ia me perder, ó Nossa, eu sabia muito que eu ia me perder Era muito fácil de pegar assim Atterno Ah, que eu ia me perder Que eu tenho no lado dele Colasso Ah, filha da puta Tu devia ter dado soco, mano Eu ia dar o Hulk Quem deu o seu golpe Você é Me Tivo? Não, os caras Os caras Os caras que deram soco pra defender Nossa